Olá galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é aqui na Cruz Vermelha Vamos visitar a feira aqui da Cruz Vermelha na Carlos Sampaio, galera Vê a feira aqui, como é que é os preços, as mercadorias E como está frutas na feira e os preços, meu povo Acompanhe! Então galera, aqui é a Praça da Cruz Vermelha Tem essas palmeiras aí, muito lindas aí Aqui em frente é o Hospital Instituto Nacional do Câncer E logo aqui do ladinho, galera, é a feira O vídeo de hoje é aqui na feira, então vamos ver lá como é que é A feira aqui da Carlos Sampaio, meu povo Bem legal essa feira aqui, que tem muitas frutas para vender Tem plantas, tem muitas coisas aqui para vender Então, olha lá, tem essas plantas aqui já no início Barraca de Caldo Pastel e Calde Cana Olha, água de coco Tem as barracas aqui, com os preços das mercadorias, olha lá O pessoal bota ali a tapioca Os preços aí direitinho Queijo para vender, bastante queijo Coco gelado, aguinha Amigo, bom dia! Essas águas de coco, é a água do coco aqui? Feito na hora? É isso? Ah, legal! Quanto é que custa a garrafinha? Grande é dez, pequena é cinco Grande é dez, pequena é cinco Pode apresentar aqui no vídeo? Pode! Aqui, dez reais a garrafinha de água de coco aqui na feira Essas é dez e essa menorzinha é cinco, olha E o coco engelado, dá quanto? O coco não tem só água do coco, né? Valeu, obrigado! As frutas aqui na feira, meu povo Os abóboras, melancia fatiada Que barraquinha de flores aqui, olha Muito legal! Olha lá galera, os legumes da feira aí, olha Banana A feira aqui é bem, bem soltinha O carro do peixe aqui, olha, com os preços Coisa linda, hein? Olha lá, os preços aí, olha Galera, põe os preços todos aí, meu povo A feira aqui é bem surtida, galera Olha lá os preços aí, olha Bom dia, bom dia! Vamos lá, é peixe a saúde aí Vocês só fazem até a sardinhazinha na hora, olha lá Tem coragem? Mais outro carro do peixe 21 Salmão 78 21 Tudo em filé, galera, tudo feito em filé Esse cara aqui é o caminhão do peixe Fala, bom dia meu amigão, tudo bem? Pode fazer uma filmagem aqui no caminhão do peixe? Pode Peixe, olha o preço dos peixes aí, olha Olha lá, o preço dos filé de peixe A galera aqui faz peixe na hora, olha Salmão Olha lá o preço do salmão, galera R$ 76,00 Preço do dilapia R$ 16,00 R$ 20,00, pescadinha Olha aqui, mostra aí, mostra aí o peixe bacana aí Olha aí galera, olha que peixão bonito Qual o preço do quilo? R$ 66,00 R$ 66,00 Legal Isso é badejo É o badejo, né? É Curvina lá o preço Ó ovo também, ó ovo Ih, caraca, ó ovo aí, ó Retalho está quanto quilo do retalho? O retalho está R$ 38,00 R$ 38,00 Legal Meu nome é Léo Ah, esse aqui é... É o caminhão do Léo Ah, o caminhão do Léo, o caminhão do peixe do Léo Ah, legal Léo Continuando aqui o vídeo galera, outro caminhão de peixe aqui meu povo, bastante peixe Valeu Os preços lá Legal As frutas aqui, ó Preço da maçã Ata Tito do Conde Aqui ó, goiaba, ó Preço da goiaba Laranja Preço dos legumes Tem feijão também, ó lá Farinha do norte Barraca de verduras Barraca de verduras Barraca de verduras bem surtidas E na feira, bem legal essa feira aqui na Cruz Vermelha meu povo Barraca do ovo, frango Então galera, aqui continuando o vídeo aqui ó As barracas aqui tudo montadinha direitinho aqui com os preços, ó lá Laranja feira ou minha amiga? Expressinho bacana aí Bola laranja feira, laranja lema Faz aí sua venda aí meu amigo Bola larceleta boa, pingo de mel Bora aqui provar na hora Aqui a barraca do seu Ah, o Jefferson de Jesus Jefferson de Jesus É isso aí Laranja boa E a feira aqui, tá tendo boas vendas na feira? Tá vendendo bastante? Tá vendendo bem Mas o pessoal vim provar laranja É né Vim provar laranja Laranja é vitamina C, ó né É Coisa boa aqui na feira da Cruz Vermelha Bora laranja boa Aqui prova na hora Ó que coisa linda Continuando aqui na feira galera Bastante gente Fazendo compras Barraca de legumes, ó lá Legumes Barraca só de mamão, ó lá Mamão aqui bonitão Quatro reais a unidade Barraca também de biscoito, mel Queijo Ó lá, litro de mel, queijo A feira aqui é bem surtida, meu povo Muitas frutas na promoção Aqui tem os preços, ó lá Preço do abacate aí, ó Preço bom Pera Mamãozinho, ó Lote Cinco reais Aqui a barraca da pimenta Ó lá galera Muitos tipos de pimenta aqui Todo tipo de pimenta aqui Oi, quanto é que é o prato da pimenta? Três Três, dois por cinco Limão, dois reais Gengibre aí galera Tem muito tipo de tempero aí, ó Ó aqui bem Muitas verduras aí, ó Qualquer verdura é cinco Qualquer verdura é cinco, né? Duas verduras por cinco Ah é duas por cinco Legal, duas verduras por cinco reais Ó o pai Bem surtida a barraca YouTube? É, YouTube Preços aí da banana, sete reais, quatro reais Tudo promoção Então gente Eu tô aqui na barraca da tipioca Ah é, tipioca Barraca da tipioca Elas fazem aqui as tapioca Olha lá como é que elas fazem Diversas frigideiras, ó Colocar diversas frigideiras Nos fogos acesos Aí vai pondo ali, olha lá Como é que é que funciona o negócio aqui, ó Aqui na cruz vermelha Bem legal aqui E aqui tem as mercadorias aqui na frente As tapioca pra vender Tem queijos Tem tudo aí, galera Olha só que legal aqui, ó A forma delas fazerem É com luva na mão direitinho Com as máscaras Toquinha no cabelo direitinho Bem legal, bem higiênica aqui A barraquinha com a Com a fabricação de tapioca aqui Eita meu povo Tumultuado aqui a feira Mas olha aqui os preços aqui Das mercadorias aqui Do pessoal da barraca das feiras Aqui em frente, galera É a rua Riachuelo Preços aí da banana Sete reais Quatro reais Tudo promoção Pô, você tá aí se matando aqui Muquirona, tá lá deitado Mexendo no telefone Jogando Free Fire Eita feira legal essa aqui, galera Isso aqui abre até a laranja Pra você experimentar, ó Laranja tudo abertinho Aqui o P699 Mais barraca de carne também De frango Tem o caqui, ó Já chegou o caqui na minha barraca Hoje Já chegou o caqui na minha barraca Tem caqui, vai Olha lá a barraca bem surtida aqui Com preço 699 499 Vamos pra paia Olha lá, aqui ele misturou Alho Cinco reais o alho aí Quer dizer, o pratinho de alho Com três cabeças Cinco reais Panelas Tem tudo pra vender aqui na feira Mildeza As coisas de casa Cheio de mercadoria aí, ó Bastante mercadoria Outra barraca aqui de De salgado De caldo de cana e pastel Barraquinha pequenininha Isso aqui é Seriguela 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 é lixo, caju E esse aqui? É Jabuticaba Jabuticaba Legal Muito bacana aqui a feira Então galera Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Dá um like Ative o sininho Para receber as notificações O canal do Mariu Está fechado com vocês Mostrando a cidade do Rio de Janeiro E as feiras, meu povo Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau